Pega o Ubi, vem pra cá, vem, vem pra putaria, pega o Ubi, vem pra cá Vem fazer hoje, vem xerequim, vem xerequim Vem com as amiguinhas pra não se machucar sozinho Vem, vem xerequim, vem xerequim Vem com as amiguinhas pra não se machucar sozinho Se quer me dar já sabe, não posso assumir meus compromissos Mas fica suave, que aí eu não te dar uns corretivos Grava essa parte, sou bandido e não aceito mancada Posso ser canalha, mas virão é a minha, não tem falha Sou sem sentimento, não fico de palavras bonitas Eu vou gozar dentro, depois vou sumir da sua vida Sou sem sentimento, não fico de palavras bonitas Eu vou gozar dentro, depois vou sumir da sua vida Vem fazer hoje, vem fazer hoje, vem fazer hoje Vem xerequim, vem xerequim, vem xerequim Vem com as amiguinhas pra não se machucar sozinho Vem xerequim, vem xerequim Vem com as amiguinhas pra não se machucar sozinho Entra em contato comigo que eu tô te aguardando de pau duro Entra em contato comigo que eu tô te aguardando de pau duro Vem, vem sua vagabunda, senta pro seu vagabundo Vem sua vagabunda, chama que ela vem Vem sua vagabunda, senta pro seu vagabundo Vem sua vagabunda, senta pro seu vagabundo Tô na surda, é putaria pra mulher mexer a bunda Eu lembro desse cara aí, porra DJ Luiz Silva, terrível DJ Neil da Serra, é muita mídia E aí